Curar todo mundo só pra dar um tapa na cara dele, mandar vai trabalhar E galera, pra vocês verem tudo bem com vocês, já deixa o like, se inscreva conosco, se inscreva aqui pra mais de um dia Tá tudo bem, já lendo vocês aqui Já iniciando os personagens aqui Porque quando eu gravei um pouco do vídeo, simplesmente perdi a gravação do meu rosto completa E como não deixaria só gameplay, decidi gravar de novo, né? Mas o vídeo eu fiz quase nada, eu só abri um pacotinho O pay, aqui ó, um level da habilidade vai com tudo do Leonardo e o pay um level dele E fiz uma fase aqui do edifício, essa daqui E no caso, quando eu perdi, eu vou fazer essas duas nesse vídeo aqui agora Que eu ia fazer só mais essa, mas por causa que eu perdi a outra, eu vou ter que fazer duas E estou feliz por isso? Sim e não Por que sim? Por que sim? Por que não? Por que não? Nossa, quero saber como... Você tem noção que eu tô tão forte que o bicho causa menos um de dano em mim Mas se o bicho causou menos um de dano em mim Ele me curou? Ou ele me curou? Porque se ele causou menos um... Não Eu sempre causo menos, né? Ele causou um de dano no caso Porque ele é só uma barra pra mostrar o dano Então não, não mudou nada Ele só causou... Ele causou um de dano no caso Eu que foi longe na ciência Eu que imitei Alberto Asteris E... Vai com tudo, né? Que agora eu descobri o nome da habilidade Eu não vou lembrar o nome de... Um, duas, três, quatro, seis... Dez habilidades, né? Pelo amor de Deus Não tenho mente pra decorar tudo isso não Mas enfim Vem aqui no meio Manda um rato Pronto Agora manda um tirinho na cara Na cara dele E... Como ele já tá morrendo Manda aqui a lâmina nesse cara aqui do lado Manda um cuspe nele Pronto Correu Odisseia Taka 31 de dano Como causou um daninho Eu quero fazer essa fase 100% 100% aqui de aspas, né? Curar todo mundo Só pra... Dar um tapa na cara dele E mandar Vai trabalhar E... Pronto Finalizo Três shurikens Até hoje não sei como é que faz pra perder shuriken Qual a fase que eu faço ganho três Pra mim é impossível perder, né? Nossa... Quase que eu upei E a próxima fase eu upo Estou precisando? Upei logo, né? Não aguento mais o pá, galera Tô muito forte Tô reclamando que eu tô forte Porque... Porque... Simplesmente as fases ficam... É... Muitas de fáceis Pelo menos... Pelo menos agora vai demorar pro pá, né? Eu consigo fazer essa aqui de boa Ó... Mesma coisa Só os bichos levam onze, né? De boinha Onda um Tem três ondas Até hoje não vem uma fase com mais de uma onda Mais três ondas Ou seja... Provavelmente Talvez... Não... Ou seja não Talvez no futuro eu tenha fase com três... Quatro... Cinco... Até seis ondas Que por enquanto não é preocupante, né? Os bichos... Cada fase... Eu não lembro? Né? Que eu perdi a gravação tava sete Na outra tava oito E agora eles estão nove Bem... Cada vez mais difícil de matar, né? Mas continua sendo... Brincadeira de criança Continua sendo uma mão com a súbita Continua sendo... Fácil Resumindo Só ataca aqui de boa Ataca aí um chutezinho Dá um tapinha na cara, mano Ué, o que aconteceu? Não entendi Que efeito é aquele? Parece que cada ataque de cada personagem Tem uma chance de causar um efeito específico Bem, mas enfim Aqui no final da fase, né? Só manda um... Um tiro de gosmo, eu acho Aí na cara dele É... Dá um... Chute Já esqueci o nome da habilidade Não vou matar ele agora Manda um ratinho aqui Manda... Ele vai ser o próximo, né? Ele vai atacar Então acaba com ele de uma vez, né? Pronto Ele deixa o inimigo ali atacar Dá um tiro Pronto O ataque Como se ele fosse sobreviver a mais um turno, né? Ó Um ataque e ele finalizou E... Trecho de tênis Bem, mas esse foi o vídeo lá Então, se vocês tenham gostado Deixa o like se vocês deixaram Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva em vocês Tchau galera Fui